Fala pessoal, beleza? Somos o seu canal, turma de TI, trazendo pra vocês informação, conteúdos de hardware, software e rede de servidores ou de games aqui, eu tentei, acabou não rolando, reclamações e várias outras coisas, temos várias playlists, lembrando que agora pra 2022 eu vou ocultar esses vídeos que tinham a ver com figuras de ações, roupas e camisas e vou manter só os relacionados a informática e tecnologia, tá bom pessoal? Mas nós somos a turma de TI e trazendo pra vocês conteúdos de tecnologia, Word, Excel, hardware, software, periféricos e reclamações de serviços, sim, que esse vai continuar. E eu recomendo também vocês aí em procurar a gente no Facebook, tanto na página Turma de TI, onde a gente tá sempre divulgando informações de finanças pessoais, investimentos financeiros e informática como um todo, e também no nosso grupo do Facebook, o grupo fechado, onde a gente divulga vídeos de vários canais, pra vocês aprenderem mais com outros canais de finanças pessoais, investimentos de tecnologia e os vídeos também da nossa comunidade. E aqui a gente cria um fórunzinho pra tirar dúvidas, tem pergunta, tem dúvida, tem problema, aqui é um canal direto conosco, cola no Facebook também. E agora fique com o seu vídeo, não deixe de se inscrever e nos seguir, valeu, 22 é nóis! Fala pessoal, beleza? Hub, tecnologia e negócios na área, trazendo pra vocês mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu Windows 11 e vou fazer um compilado de tudo como eu cheguei até aqui, sendo que vocês têm que entender o seguinte, eu tinha uma instalação do Windows 10 numa placa-mãe anterior a 2018, uma placa-mãe antiga de 2014, 2015, atualizei por uma placa-mãe nova, a B460 TUF, e a partir desse momento, como eu cheguei até a instalação do Windows 11 sem precisar formatar, quer aprender tudo? Eu vou deixar o passo a passo aqui nesse vídeo, me acompanha e eu vou falar o histórico de cada coisa, porque tem gente que acaba formatando no meio do caminho, eu não precisei, tem gente que vai habilitar o CSM, mas depois o Windows 11 não consegue atualizar se você tá com o CSM habilitado, eu vou te ensinar tudo nesse vídeo, então segue a gente aí e bora lá. Galera, funcionava assim, eu tinha uma placa-mãe antiga que deu problema, eu atualizei pra ASUS TUF B460. E aí o que que acontece? Pra quem não sabe, até o Windows XP você conseguia usar uma mídia de instalação do Windows XP ou uma instalação de pendrive pra habilitar o teu Windows XP. O Windows XP quando você trocava de placa-mãe, mantinha a mesma HD, o Windows XP não precisava formatar, mas tinha que ser reparado e você não conseguia se não tivesse a mídia de instalação ou uma instalação do pendrive. Depois no Windows 7 e no Windows 8.1 não existiam opções de reparação e eles não se auto-reparavam. Você infelizmente tinha que instalar, fazer uma nova instalação desses dois. O Windows 10, ele se auto-repara nas placas-mães, então isso é muito bom. Só que tava acontecendo, placas-mães novas da ASUS TUF B460 pra cá, de 2018 pra cá, elas não reconhecem, mesmo com o Windows 10, o HD ou o SSD no boot. Então, muita gente tava tendo que reinstalar nessa HD e eu ensinei o método pra você não precisar formatar. Simplesmente você habilitar o CSM, que era pra instalações legadas, mesmo você tendo MBR, inicialização em MBR e não em GPT, e aí ele ia permitir que o seu Windows 10 inicializasse normalmente, sem precisar formatar. Aí o Windows 10 ia reparar, depois disso, depois de reparado o CSM habilitado, você podia ser feliz e fazer o seu Windows 10 inicializar na tua placa-mãe nova. Porém, você nunca, ouve o que eu tô falando, você nunca ia ter o Windows 11 por atualização. Sabe por quê? Porque o Windows 11 precisa de boot seguro e quando você habilita o CSM você não tem boot seguro. Aí eu ensinei aqui no canal como fazer isso. De que forma? Eu vou deixar todos os vídeos na descrição. O vídeo onde eu ensino a você reparar o Windows 7 numa placa-mãe nova. Link na descrição, primeiro no computador fixado, no card. Depois, o vídeo onde eu ensino você a bootar HD ou SSD com instalação do Windows herdada de outras placas-mães. Vídeo aí no canal. Vídeo aí na descrição, primeiro no computador fixado. E o vídeo onde eu ensinei vocês a desabilitar o CSM e voltar a habilitar o boot seguro. E aí poder fazer com que o seu Windows 10 tenha boot seguro e logicamente ser habilitado para a atualização Windows 11. Também link aí no card, descrição, o primeiro comentário fixado. Agora, eu tô com o Windows 11 e o Windows 11 respeita todas, todas as configurações que você deixou. O único problema que você pode ter na hora da atualização é que a instalação do Windows 11, sem precisar colocar nenhuma linha, sem precisar colocar nenhuma linha de código, sem precisar fazer nenhuma configuração, só deixar atualizar automaticamente o seu Windows 10 vira o Windows 11. Pode ser que ele dê incompatibilidade com alguns programas que você tem instalado. Aí é só você desinstalar e depois segue o jogo e tenta reinstalar no Windows 11. Pessoal, então nesse vídeo eu dei o passo a passo para vocês através de outros vídeos do canal onde eu te ensino. Pô, o canal Hub, eu tenho um Windows 7 e eu não queria perder ele. Link na descrição, o primeiro comentário fixado no card, eu te ensino a reparar essa instalação do Windows 7. Pô, cara, eu tenho um Windows 10 e ele não boota na minha placa mãe. Eu te ensino a fazer isso. Cara, eu tenho um Windows 10 e eu vi o teu vídeo do CSM, o meu Windows 10 está logando, mas na hora que eu fui atualizar para o Windows 11, disse que eu não tenho boot seguro. Eu te ensino a desabilitar o CSM, a habilitar o boot seguro e a poder ficar apto para a atualização do Windows 11. Também está aí no canal, é mais um dos nossos vídeos. Pessoal, desfrute o seu Windows 11 com a ajuda do canal Hub Tecnologia e Negócios ou do canal Turma de TI. Valeu, falou e até a próxima. Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir. Todos os nossos canais estão aí com parceria com a loja Insider Store. As melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia. Também visando melhorias para o meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos. Todas com preço bom, materiais de qualidade para o seu exercício, para o seu dia a dia, para a sua meia, sua cueca. Tudo, seja voltado para o esporte, seja voltado para o dia a dia. Com tecnologia de transpiração melhor. É aqui a melhor, você não tem micróbio, não tem bactéria, o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza. E usando o nosso cupom Turma, cupom Turma, você tem 12% de desconto. E se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá de frete grátis, a compra é certa. Cupom Turma, galera, não deixa, você ajuda os nossos canais e fortalece a parceria para eu trazer mais vídeos no canal. Valeu! Fala pessoal, beleza? Somos o canal Turma de TI. Esse canal que há 5 anos traz para vocês conhecimentos de tecnologia, hardware, software, aulas de Excel, aulas de Word, aulas de Word e Excel para concurso público. Já falamos de boneco, já falamos, já fizemos piada, já falamos de várias outras coisas aqui no canal, inclusive material esportivo. Tomamos strike, isso já deve ter zoado o nosso algoritmo. Somos um canal de 11 mil inscritos com visualizações pífias. Mas estamos aí, né? Estamos aí na atividade, trazendo para vocês conhecimento, sendo criticados por alguns vídeos, tomando elogios por outros. Mas é isso aí, e a gente está continuando fazendo vídeo que o algoritmo não gosta muito porque foge um pouco do canal. Mas o desse é por uma boa causa, você vai concordar comigo. Eu vou tentar adaptá-lo, porque é um site, é site de tecnologia. Vou tentar adaptá-lo ao canal. Pessoal, aqui no canal, se inscreve, deixa teu like, ajuda a gente. Por um lado ou por outro, a intenção do canal é ajudar, é trazer para vocês, é compartilhar a experiência, acertar o erro. Está na mão de vocês também, pessoal. Galera, apesar que não é como o cara lá do Ferramentas Blog fala, não vai adiantar eu ficar implorando para vocês alguma coisa. É vocês quererem, nesse caso, que é um vídeo de generosidade, de bom samaritanismo, de ajuda ao próximo nesses momentos difíceis. Acredito que isso mexa com o coraçãozinho de pedra de vocês. Agora, nos meus outros conteúdos, pessoal, vai depender do que vocês gostarem ou não. Pessoal, o site do Brasil Sem Fome, o nosso canal já mostrou, ao longo de alguns vídeos, o projeto Plug, que é um projeto muito legal, que compartilha tecnologia com quem não tem, que eles fazem vaquinha para manutenção, fazem vaquinha para comprar celular e pediam doações de você que tinha seu celular velho, que não usava mais, mas em bom estado, seu notebook, doa para quem não tem. Velho no sentido de já usado, mas nunca dê lixo para os outros, tá, galera? E o projeto Plug é bem legal, procura aí no canal que tem. Eu não fiz um vídeo só para ele, eu coloquei ele como inserção em alguns vídeos. E hoje é o site do Brasil Sem Fome. Pessoal, vamos ajudar, vamos doar, brasilsemfome.org.br. Estamos num momento difícil, eu faço doações para a ACD, fiz doação para o Médicos Sem Fronteiras, esse mês eu vou fazer para o Brasil Sem Fome. Cara, se você é evangélico, católico, se você é dizimista, pega a parte do deudismo e coloca aqui. Se você ajuda com cesta básica, ajuda as pessoas, estende tua mão ao próximo nesse momento difícil. A gente viu a alegria das pessoas aí, vê toda hora a reportagem de pessoal que está pegando uma armita, que está sem comer, que está indo lá no bandejão. Então, gente, pelo amor de Deus, dá uma força, passa no site, passa na ACD, passa no Médicos Sem Fronteiras, passa no Projeto Plug, passa aqui. Eu sei que está difícil para todo mundo, mas se você tem um pouquinho de condição, compartilha. Brasilsemforme.org.br, doe agora. Você tem as suas opções de doação por cartão de crédito, por Paypal, tá? Você tem esses valores para doar, pode doar outro valor. Coloca aí, faz a tua doação, você faz os cadastros aqui, depois é só seguir. Eles, não sei se aqui é igual, eles não gostam muito de que doe por boleto, porque no boleto você acaba tendo que, eles têm que deixar uma partezinha. Mas, enfim, gente, doa como você puder, mas doa. É uma ajuda bem legal. Nós, da turma de TI, vamos doar sim, e não só na turma de TI, como no Hub, como no Turma dos Suplementos, a gente vai falar um pouquinho sobre esses projetos, para não ficar igual em todos os canais. Em um, a gente vai falar de ACD, no outro, a gente vai falar de Brasil Sem Fome, no outro, a gente vai falar de Projeto Plug, e é isso aí. São os nossos canais fazendo sua parte e disseminando esse conhecimento, esse conhecimento do bem. Espero que vocês tenham gostado, e é isso aí. Ajuda o Brasil Sem Fome, galera. Valeu!